Sejam bem-vindos a mais uma race de Donkey Kong Country 3 Entre os senhores Beto Coz contra o ThugKJJ E aí shampoo Race tá prestes a começar Fazer a contagem aqui e já vamos partir pra ação aqui Vamos ver se o Beto vai usar o timer exclusivo dele Não exclusivo, mas exótico dele Natalino pode ser uma definição O Thug tá acabando de se arrumar aqui, já vamos conversar O Thug tá acabando de se arrumar aqui O Thug tá acabando de se arrumar aqui A parte da道as do Thug tá acabando de se arrumar aqui Run de Super Mario 64, tem gente, tem bastante gente que faz Tem uns dois membros da comunidade brasileira aí que tão competindo Começaram a aprender o Mario 64 faz pouco Tem várias que já fazem há tempos Não sei se já teve campeonato de Mario 64 Eu não tô na comunidade há tanto tempo Mas definitivamente tem uns runners muito bons aí, brasileiros Bom, pra quem não conhece, aposto que é quase ninguém, mas pra quem não conhece Esse é o terceiro jogo da franquia de Donkey Kong Country Esse é um dos jogos que saiu mais tarde aí pro Super Nintendo É um jogo pouco pesado, pouco lagado O que os runners vão tentar fazer durante a run é rolar o máximo possível Sempre que tu rola nesse joguinho, tu se mexe, tu se move mais rápido do que correndo Então vocês vão ver bastante macacos rolando Macacos pulando Acho que um dos três jogos é o jogo mais puro de todos Então aqui menos tem glitches Tem um glitch específico que assombra todos os runners desse joguinho Que é... tem o boneco de neve, que é um dos chefões, um dos boss E tem um jeito de pular ele, que é apertando start na última frame quando tu morre Então, pra quem não sabe, o jogo roda a 60 frames por segundo Então tu tem 1 sessentavos de segundo pra apertar start Então é um truque muito difícil Já assombrou bastante esse campeonato também Já teve... já decidiu races aí Então vamos ver como é que eles vão sair nesse truque Vamos ver se vai rolar Tá complicado esse blick E aí eu vou fazer a contagem aqui pra eles E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Rápidos, assim, o jeito mais rápido de fazer é não pegando Kong Continuando sem Kong até a fase do Quinto Mundo Só que a fase do Quinto Mundo é muito difícil de não tomar dano, então... Entendo perfeitamente porque eles pegaram os Kongs Aquela fase do Quinto Mundo é outra que tem barris que... Tem que esperar os dois Kongs entrarem, então... O ideal é ter só a Dixie As duas acabaram quase juntos aí E agora eles vão chegar num boss que... Eu não faço ideia do que que é esse boss, ninguém sabe exatamente o que que é esse boss Mas é um boss bem tranquilo O único jeito de morrer é se tu escorregar ali a plataforma Eles vão tentar... Fazer tudo num pulo só O Thuggerow ali no finalzinho Mas a estratégia é eles darem um pulo só pra acertar os 4 hits que precisa Eu acho que o Beto fez bem direitinho ali O Thug Acertou também, muito bom O Thug tá mais ou menos num ciclo na frente dele Então é... Acho que é cerca de... Oito ou dez... De oito a dez segundos, mais ou menos Ainda tá bem pegada a race O Thug vai... O Thug vai... Eles vão pegar o próximo barquinho Que infelizmente é o último nessa categoria E vão se dirigir pro mundo 5 Que é o mundo onde a magia acontece Então... O boss desse mundo agora É o que pode... O que tem o truque Tu pode skippar ele E... Possivelmente vai ser o que vai decidir essa race Porque... Cada tentativa desse truque Tu perde 15 segundos Então... Se o Thug... Digamos que eles mantenham essa... Essa diferença Se o Thug falhar uma vez Eles vão ficar bem iguais Então... O melhor interesse do Beto é conseguir de primeira Mas é bem complicado E essa fase que eles estão agora É muito legal de otimizar A Dixie é muito rápida nessas cordas Não dá pra simplesmente baixar o botão Tem que apertar no tempo certinho Pra ir bem rápido Então é bastante prática essa fase O Beto tomou dano ali infelizmente Mas tava bem perto do outro Kong O que tu não quer nessa fase é tomar dano Porque o Kid é bem lento nas cordas Então tu acaba perdendo bastante tempo Como vocês podem ver aí Quando o Beto entra num barril O jogo espera O... Os dois Kongs entrarem O Thug fez um damage boost ali Pra acabar com o Kid na frente Muito bem, muito bem executado E agora o Thug vai pra mais um autoscroller O Beto vai fazer o damage boost ali também Vocês podem ver como o Kid é lento nas cordas Muito bom Boa fase pelos dois Esse é outro autoscroller Autoscroller Do... Do carrinho ali Do sapato Patins de neve E... Não tem muita otimização nele também Dá pra pular em alguns inimigos Pra salvar um pouquinho de tempo Mas a maior parte é não cair nos buracos E não tomar dano A próxima fase é uma que pode decidir bastante Se eles vão manter essa liderança Ou melhor, manter essa distância ou não E a próxima fase tem uns truques bem complicadinhos Vocês estão passando da fase bem tranquilamente O Thug está chegando no final O Beto está logo atrás dele Muito bom É, eu ouvi boatos que esse é o sapato Do cara que está cortando a lenha ali Da fase da árvore Então agora o Thug está na Barrel Drop Bounce Que é a terceira fase da cachoeira E tem esses barris aí Que são bem chatos de pular em cima Ah, ele errou o Team Up ali Porque não está pulando o suficiente, não Deixando o Beto alcançar Ah, agora foi Só que essa fase é extremamente quebrada Não foi muito bem planejada Porque a gente consegue pular Praticamente metade dela Só jogando a Dixie Então Ó, os dois estão bem perto agora Que o Thug fez os dois errinhos ali Esse truque que eles vão tentar agora Eles vão pular no barril Jogar a Dixie pra outro barril Desse mesmo ciclo Pra jogar ela na pauta-forma lá em cima O Thug conseguiu de primeira, é muito bom Vamos ver o Beto Também de primeira, ótimo E com isso eles vão direto pro final da fase O Beto tentando fazer um 2-1 Jump ali Ah, não conseguiu Tem um 2-1 Jump ali que salva Um segundo, eu acho Mas é bem chato de fazer 2-1 Jump é um truque que eles vão fazer mais pra frente Quando eles chegarem lá eu explico mais ou menos o que é Agora eles estão na fase da Do milkshake de morango aí Fábrica do milkshake de morango Ou de framboesa Pra quem gosta Essa é a Webwoods Do Dekan C3 É a fase obrigatória Da aranha Essa fase é bem Legal de executar É uma das Acho que é uma das Que o pessoal mais gosta Tem várias Teias instantâneas Que eles fazem Pra fazer uma teia instantânea Tu aperta L e R logo depois Ou R e L logo depois Tem também essas Possas de lava Ou de milkshake Que eles conseguem pular bem no meio Que no meio tem umas frames ali Que não tem hatchbox Então eles vão fazer vários Damage Boosts também Pra conseguir passar de sessões Todos esses danos que eles estão tomando aí São intencionais Ou o Thug vai pegar O barril extra Quase que tomou dano da abelha Pegar um barril extra Pra garantir O Beto não O Beto vai direto Na estratégia Corretinha Aí o Thug vai tomar dano de propósito Ver se ele tá com o Kong certo na frente Ah, ele tava arrumando os Kong Ok Só que isso aí Deu um tempinho pro Beto Alcançar também Muito bom Que bem exercitado Aqueles dois Nesquik Pode ser também Agora essa fase Fase dos pinguins aí É uma fase bem legal de fazer Bem tranquila A única coisa que pode trollar É que os pinguins tem uma hatchbox Bem Bem ruimzinho E às vezes dependendo de como tu cair nele Tu pode tomar dano Essa é uma fase que a gente Escolhe ficar com a Dixie Sozinha Porque o Kid causa muito lag Nessa fase Como eu falei Esse jogo foi lançado Bem no final da era do Super Nintendo Então ele puxa o Super Nintendo pro máximo No limite Assim Então se tu tiver com o Kid aqui Tu vai perder bastante Acho que chega a ter mais de um segundo de lag Fazer ali vários rolinhos Pelos pinguins O lag tá chegando no final da fase Vai por cima Vai safe Dá pra rolar por baixo aí Mas é bem arriscado O Beto vai pegar o Kong Até pra garantir E agora Senhoras e senhores Grande momento O que vocês querem Prestem atenção É se a gravata O botão na gravata do Bleak Continua a piscar Ou para de piscar Quando eles morrem Quando acaba a morte O Thug errou ali por um pouquinho Vamos ver o Beto Acho que não acertou também É Então os dois estão na segunda tentativa O Thug acho que foi muito tarde O Beto também foi muito tarde Infelizmente Terceira pros dois É um pouco mais rápido Se você acertar o primeiro hit dele Enquanto toma dano Mas não é lá grande coisa Ó o Thug conseguiu de terceira Muito bom Ó o Beto infelizmente errou Então o Thug vai tomar liderança aí O Beto não conseguiu de quarto também Infelizmente O Thug vai tá Se movendo aí pra uma fase Primeira fase do sexto mundo É uma fase Bem complicadinha Não sei se o Beto consegue Não, também não Infelizmente Como eu falei Esse truco é muito difícil de acertar É quase que a RNG Se tu acerta ou não E essa fase que o Thug tá agora É uma fase Também não muito bem testada O Blick tá dando vários problemas pro Beto É uma fase onde tu pode Ignorar várias mecânicas Do jogo E consegue passar Entre as abelhas E a parede Ele vai fazer vários damage boosts Intencionais Ah, tentou fazer um mash ali Pra ver se acertava Mas não foi Tem mais oito tentativas Então ele tá Dependendo do que acontecer No final do jogo Dá pra alcançar também Ah, não foi de novo O Thug vai se esgueirar ali Pelas abelhas Toma mais um dano de propósito Pegar o barril O Thug não tá querendo Deixar o Beto passar Ah, esse bug Ele só funciona Na versão japonesa Na versão americana Ele não funciona E tu tem que apertar Start Na última frame Da tua morte Quando tu morre No momento que a tela Começar a ficar preta É quando tem que apertar Start É junto com a última nota Da música De morte, mais ou menos Ah, o Blick tá complicado Mas só tem uma frame Pra acertar esse truque Então é bem complicado Mesmo casualmente E o Thug tá no autoscroller Mais comprido do jogo Acho que é o segundo Autoscroller mais comprido Da franquia Da trilogia É Literalmente ele subindo Numa corda Queimando A fase inteira Não tem como agilizar E Beto ainda no Blick Tá complicado Acho que são as últimas Duas tentativas Do Beto Ainda tem como ele alcançar Dependendo se o Thug Errar no final do jogo Porque os últimos Dois mundos Desse jogo São muito complicados Tem muita chance De morte Ah, é a última tentativa Agora Vamos ver se o Beto Vai lutar contra o Blick Ou se ele vai Tentar o skip Se ele conseguir o skip Sem vidas Ele ainda funciona Acho que ele vai tentar o skip De novo Ah, infelizmente Não conseguiu Então GG ao Thug Infelizmente O Blick levou Outra race Isso que eu tinha mencionado Que o Blick pode decidir É a race Não só em número de tentativas Mas também em número de vidas Que é um truque Bem chatinho Porque se tu decide Lutar contra ele Tu perde um minuto Então Praticamente Cada vez que tu erra E decide lutar contra ele Tu vai perder um minuto Mais as tentativas Tu errou Então é bem complicado De tu Não fazer o truque Estamos com som Na outra stream E o Thug Como vocês podem ver Ainda tá No auto-scroller Esse auto-scroller É bem demorado E agora ele vai estar Se movendo pra Fase do escuro Floodly Fish A mecânica dessa fase É uma fase Obrigatoriamente Tem que pegar o Eduardo Pra quem não conhece O Eduardo Aí é o Peixe-espada E a ideia É que tu bata Nos peixes Que vão iluminar O caminho pra ti Mas Mas como eles já conhecem O caminho De cabeça Não tem necessidade Tem todo um delay Quando tu bate no peixe Tem toda uma animação Então eles vão só navegar Pela fase O Eduardo é praticamente Um deus Quando ele tá Dando charge É quase impossível De ele tomar dano Ele só consegue Tomar dano Se Esses ouriços Estivessem completamente fechados Mas eles tomam cuidado Pra não bater neles É Ele pode tentar de novo Mas ele vai ter começado Do começo do jogo Daí Porque como ele não criou Um save Ele teria começado Zero Poder ele pode Mas Aí é com ele O Thug tomou Um dano ali Vai ter que cuidar Pra não Tá com o Kong E só nessa última sessão É meio arriscado Chegando no finalzinho Da fase É O Blick O Blick Virou paredão De novo Infelizmente Tô aqui chegando No final da fase Agora vamos ver Se ele vai tentar Fazer o skip Ele vai chegar Na Animal Antics Pra quem já jogou DQC2 Essa é Animal Antics Versão do DQC3 Aí muito bem Fez o skip E pegou o Kid Esse é o cenário Mais ideal Ali no começo Tinha um papagaio Que o jogo Quer que tu pegue Pra passar por essa parte Mas fazendo um rolinho Bem preciso ali Com a Dixie Tu consegue pular Ignorar ele Completamente Salva uns 2 segundos O único animal Que a gente vai querer Pegar é o Eduardo Porque ele é Muito rápido Embaixo d'água Muito mais rápido Que os Kongs Essa fase é bem legal É uma versão mais Curtinha da Animal Antics Tem todos os animais Mais pra frente Tem a L Que tu precisa dela Pra alcançar um bônus Mas como a gente Não precisa fazer o bônus Agora vai trocar pro Kid Infelizmente Eu não consigo fazer A quicadinha na água Esquipar a B no finalzinho Chegou no final da fase Muito bom Mas fase de ambuladora No console Cara, acho que a facilidade Em questão de facilidade Ou dificuldade É a mesma coisa É só A hora de apertar Start O tempo É um pouquinho diferente Mas em questão de dificuldade Os dois são uma frame só Os dois tem a mesma dificuldade Acredito eu É, muito bom Toda que conseguiu Acho que foi Terceira ou quarta tentativa Ali Esse truque que ele fez Que é o que eu tinha mencionado Antes Que é o 2-1-jump É um truque Que são duas frames Double frame perfect É bem chatinho De acertar É um truque Meio estranho Que tu confunde o jogo O jogo te dá Uma altura maior Num pulo Aí tu consegue Alcançar um barril Que não era Para o jogo E o finalzinho Da fase É bem tranquilo Só desviar Das abelhas Muito bem executado E agora O Brabus O chefãozinho Aí Do mundo 6 O Tuggy resolveu Não trocar Ali O comb Então acho que Ele não vai tomar dano Esse boss Tem um pequeno Elemento de aleatoriedade No começo Dependendo de onde Ele Acho que o Tuggy acabou Tomando dano igual Infelizmente Vamos ver se ele vai tentar Fazer estratégia Mais otimizada Tem uma estratégia Que é meio arriscada Ah não Ele vai fazer estratégia comum Que dá para Se esgueirar ali Entre o boss E os coisinhos da roxa Para ser mais rápido Mas tem muita chance De tomar dano Então Não vai arriscar Com o Kong Boa pergunta Jorge Acho que daí Eles teriam Provavelmente Eles iriam decidir Fazer um rematch E marcar Outra partida Eduardo é um nome Carinhoso Que os runners Dão para ele É o Engard Na verdade Mas a gente chama de Eduardo Tem até um emote Se vocês quiserem pesquisar Na FFZ Do Eduardo É muito bem executado Aí o Barbas E agora O sétimo mundo Que é o mundo Possivelmente O mundo mais difícil Desse jogo Se o Beto Tivesse conseguido Passar do Blick Ele mesmo Que fosse na última tentativa Aí seria o lugar Que ele ia conseguir Alcançar o Tag Talvez Porque Esse é um mundo Bem complicado De fazer sem morrer Porque cada mecânica Que essas fases Têm Exclusivas Geralmente São mecânicas Que te matam Facilmente Então Essas aí Tem as cordinhas Que te propulsionam Para frente Te carregam Então O Tag Tem que desviar De todas as abelhas Tomou dano Mas É um lugar Não muito ruim De tomar dano Tem a metade Da fase Logo na frente A gente quer manter A gente quer manter A Dixie na frente Porque Ela é mais rápida Nas cordas E A habilidade de voar Dela ajuda bastante Vamos ver se o Tag Vai dar a estratégia Mais otimizada Ah Ele fez Mas acabou tomando dano Tem todo um setupzinho Para fazer ali Esse final De Kid É muito excitador Mas ele conseguiu Tranquilamente Agora A fase Dos Barris Fantasmas Creepy Caverns Essa fase Muitos runners Não gostam dela Eu acho uma fase Legal de fazer Mas Tem um elemento De RNG Cada barril Tem um ciclo Que geralmente Aponta para Dois Três Ou quatro lados E O ciclo Que ele vai aparecer Para ti É aleatório Então Às vezes Tu consegue Entrar no primeiro Barril Às vezes O Tag Por exemplo Como o Tag Fez agora Tem que entrar No quarto Barril Então Tem uma variação De uns 10 segundos Entre o melhor A melhor RNG E o pior RNG Ou melhor sorte E o pior sorte Então Às vezes Essa fase Custa bastante tempo Fora a aleatoriedade É uma fase Bem difícilzinha De executar Tem bastante Plataformas Legais de fazer Pegou RNG Bom Ali Ah O rolinho dele Morreu ali Infelizmente Na escadinha Mas tá Não chegou a tomar dano Tá de boas Ah Ele perdeu O ciclo Mais rápido Esse último Barril É o mais difícil De acertar Porque ele Troca muito rápido E aí ele vai tomar Um dano De propósito Pra conseguir Passar pelas abelhas Ali o Kid Parou de piscar Só que As frames Que ele tem de invencibilidade Duram mais tempo Do que A duração Do pisca-pisca Dele piscando Então Dá pra abusar Disso E conseguir passar Pelas duas abelhas E se Aquela fase Não é a que os runners Mais odeiam Definitivamente é essa Que é a Lighting Lookout Essa fase Parece que tem Parece que o raio É aleatório Mas na verdade O raio Ele é programado Pra Acompanhar O teu movimento Pra prever Onde tu vai estar E cair ali Então A gente faz Toda uma movimentação Bem precisa Só que No momento Que tu erra A movimentação Aí Tu vai ter que Meio que Improvisar ali Porque O raio Não vai mais estar No ciclo Que tu tá treinado Mas o Tank Tá fazendo muito bem Por enquanto Vocês notam Que ele tá tomando Dano de propósito Mais de uma vez Sempre que tu Tomar dano Ou Quebra um barril De Kong O raio Ele para Por um tempo Ele vai fazer O final Mais Uff Vai fazer o final Mais tranquilo Mais safe Agora ele vai tomar Dano na abelha Já que ele tá Com o Kid E vai conseguir Passar Tranquilamente Muito bom Bem executado Essa é uma fase Que geralmente Tem muitas mortes Como eu tinha mencionado Todas as mecânicas Desse mundo Querem te matar Essa é a fase Dos garçons Esses coin dozers Esses inimigos Se tu fizer Algum movimento Fora do padrão Ali Que eles Conseguem te Capturar Te empurrar Eles vão Provavelmente Te empurrar Para fora Da plataforma E para um buraco Então qualquer erro De movimentação Nessa fase Também pode ser fatal Mas por enquanto Tá fazendo bem direitinho Essa é uma fase Que é quase impossível De fazer com o Kid Fazer rapidamente A habilidade de voada Dixi ajuda muito Nessa fase Tá chegando No final Muito bom Conseguiu passar Pela escadinha Final E agora Ele tá chegando Tá chegando Mas já tá na última fase Essa fase Era para ser bem complicada Já que é a última fase Mas na verdade Ela não é tanto A mecânica dela É que Os botões de direita E esquerda Estão invertidos Por causa desse gás roxo Então Aí conseguiu ele fazer Esquipar os peixes Ele não tomar dano Pra pegar o Eduardo É basicamente Uma questão de costume Podia ser uma fase Bem complicada Para quem não tá acostumado Mas como ele já tem Bastante prática Nesse jogo Acaba se tornando Uma fase bem trivial É só Desviar dos inimigos O Eduardo ajuda Bastante rápido Tem só uma sessão Mais pra frente Que é meio chato De desviar Aí mesmo Tá executando bem direitinho Esse dano aí fora de propósito Ele quer ficar com o Kid na frente Muito bom Tá chegando agora no Karol No K. Rool O último boss No DKC1 e no DKC2 Essa luta É considerada Uma cutscene Porque Com bastante prática Vira bem trivial A luta Mas no DKC3 Essa luta É bem difícil Tem vários truques Pra salvar tempo Que podem te matar Se tu tomar dano Com a Dixie Provavelmente Vale a pena se matar Em vez de Completar com o Kid Porque o Kid É muito lento Nessa luta Tá em BBBs Então vamos ver aí Um PB ao vivo Ele teve uma luta Uma luta fake Contra o Chaos De novo E agora vai ter O Karol Aí que revelam O vilão do jogo E o que ele vai precisar fazer É apertar Puxar umas alavancas Pra cair nos barris E bater na mochila Do Karol O mais rápido possível Mas tem Alguns hits desses São bem complicadinhos Ó A Dixie já Ajudando ali Conseguindo voar Por cima do Karol Aí é outra Seção que ela Ajuda muito Conseguir pegar A alavanca Já Ir direto Pro barril Bater nele Ignorar ele Completamente E já Despertar de novo A alavanca Então Fazer isso com o Kid É muito mais demorado Vamos ver se ele vai fazer Estratégia mais complicada Ou se ele vai fazer Mais safe Acredito que ele vai Fazer mais safe É Tem uma estratégia Que tu consegue Ficar na plataforma Anterior ali E pular na alavanca Antes que o Karol Te alcance Mas é uma estratégia Bem apertada Bem difícil E não tem porque O Thug Arriscar nesse momento Ele vai fazer um pouco Mais safe Aí tá bem no final Tem os três últimos hits Agora Primeiro foi Segundo Muito bom E agora ele vai Pro último hit Aí Muito bom Pegar a moeda E vai terminar GG Thug Ótima Ótimo PB Ótima race 51-44 Ótimo tempo Pra race GG Alberto também Infelizmente Não conseguiu Completar a run O Thug já Já se auto-convidou Aí Oi Thug Bem-vindo Eu sou o mod Já tô aqui No caso Ela tá usando Os poderes Ao vivo Acontece Tudo bem Dom Mace Tudo de boa aí Tudo bem Tudo bem Graças a Deus Parabéns Parabéns Ele pelo PB Valeu 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 Pô não consegui pegar o WR Pelotense aqui Infelizmente Deixar pro Canides Mesmo aí Acontece Que isso O que que tu achou Da race aí Pelo menos Tu tava assistindo Ou tu tava jogando Não Tava só jogando mesmo Pela primeira vez Na minha vida Tipo Cara Eu joguei bem safe Mesmo Tá ligado Tipo Bem safe Muito safe Por causa que Se o Beto jogasse bem Ele ia me ganhar Tá ligado Então Eu levei em consideração Que ele ia jogar mal Não sei o que aconteceu Acho que ele ripou no Bleak Pra mim ganhar Ele tinha que jogar mal Basicamente E aí Então se ele fosse jogar mal Não precisava jogar bem Então eu joguei safe Só pra não me jogar mal Entendeu Foi mais Uma tédia absurda aí E aí Beto O que aconteceu aí Emman O Bleak causa aí O Duo Me destruiu No jogo Pois é O Beto tava um pouquinho Na tua frente O Chaos igualou Esses dois Até o Bleak Estavam pau a pau Mas o Bleak acabou Travando o Beto Cara É pior que Meu caos Foi bem triste Também Eu já não faço Segundo hit Eu errei o terceiro Ainda Aí Passei um pouco De fome Também Mas Cara Eu falei pro Beto Pra gente fazer Glitch Ele usar Run Sem T1 Jump E sem Bleak Ele não quis fazer Aí Faz parte Eu podia ter enfrentado Ele na raça Mas Ah Falei Tô meio Sincado com o Thug Vamos embora Tudo ou nada Graças a Deus Deixa a missão Agora pro Thug Ganhar um torneio Tô passando Aí pro Domaze Já que tamo aqui Então fechou Tudo fez parte De um plano Pro Thug Continuar grindando E pegar o Sub-50 Que tá perto Esquece isso aí Não Mas já É uma Baita Não É foda É foda O Bleak Ele acabou Com muita Run Já Tipo A gente tá Pra decidir O segundo Colocado O primeiro Vai ser O Bleak Com certeza Mas aí Dkc1 No Major Glitch Cada vez Mais real Olha só Ao vivo Não Mas acho que foi isso Cara Eu fiz uma run Assim Eu treinei Treinei bastante E L Não grindei muito Porque eu tenho preguiça De fazer o mundo 1, 2 e 3 Pelo menos até A parte das bazookas Que é divertida O resto é um saco Então eu tenho Grindado bastante L E acho que foi bom Acho que foi bom Acho que foi um tempo ok Acho que dá pra pegar Um tempo melhor Se eu jogar um pouco mais grid Como eu falei Joguei bem safe Tá ligado Em várias ocasiões Foi terceira Eu acho Terceira 50 tá free Então Tá free É foda Tipo O meu último PB Ele tinha Bleak First Try Era um saco Grindar contra o teu último PB Agora que eu posso errar Três vezes Vou até grindar De novo o jogo Agora tá free E por que tu achou Da tua run Até o Bleak Pelo menos Ah cara Eu achei que Eu tava jogando Porque a movimentação Das fases Tava boa Só morri E ir lá Pra variar No triple spin Não sei nem Porque eu tento É o truque de graça Que na hora Não é de graça É Mas tirando O caos e o Bleak O resto Todas as fases Eu achei que tava muito bom A execução Assim O cara morreu O cara morreu E tava Tava sentado Comigo Aí é complicado A situação É o Beto Tava ganhando Tempo em ti Na execução Ele tava fazendo Um pouco mais Arriscada Sempre ganhando Um pouquinho De tempo Consola de vantage Que arriscada É mas Eu não tava muito Na pira De grindar o jogo Mas Faz parte De Bleak É padrão Eu já falei Quem for correr Comigo Quiser fazer Glitchless Sem Bleak E sem T1 Jump Tô aceitando A proposta O 3 tava Na minha frente Antes do Bleak Então justo Ele ter ganhado Nada mais justo Se tivesse perdido A run no Bleak Mas O 3 já tava Na minha frente Então Eu acho Que o que deixou Ele na tua frente Foi Do T1 Jump Que você tentou Fazer Ali na Eu não sei Também Porque eu tento Fazer aquilo Eu perco mais tempo Do que Salvar Pra alguém Não ficar desapontado Aí Ia ser bonito Ia ser bonito Admirou a tentativa Na prática Sai Chega na run O bagulho Pachou Não Vem Também Vai mandar O Zip Na face Dos Barril Fantasma Na face Dele Não era Pra falar Ao vivo Eu esqueço Que é segredo Vai perder A run Ficou preso Na parede Fazer a Hour of Bounds Ali Vou Dar um softlock Mas esse Tem que ter Agora O Tug tem um incentivo Pra continuar Grindando o jogo Não aguento mais Do Tug Adorou o jogo Do mundo 5 Pra frente É mó bom O jogo O problema É o resto O mundo 4 É um monte Faz da água O resto É altscroller Dificuta um pouco Grande Alguém tinha que fazer Um mod Better De KC3 Tira o Bleak Tira o Caos Tira os Outscroller Só gameplay Qualidade Tira os Warp Acabou Então não sei Só a fase boa Só a diversão Obrigado 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 Por assistirem Valeu Beto E Tag Por correr GG Pra vocês Dois Valeu Comentários Do Amaze GG Beto Fiz bad Em vez GG E Tag Merecido Valeu Pessoal Que assistiu Boa noite De Deus Valeu Todo mundo Valeu Boa noite Falou Boa noite